Qual foi o programa mais difícil de bastidores que você atuou? Eu acho que foi, em um determinado período, o Mulheres, que eu saí agora, que eu estava lá de novo, mas uma época em que eu apresentei junto com a Márcia Goldsmith, porque era difícil, mas eu falava que na Lula não respondia, então, um programa de bastidores mais difícil, eu acho que seria esse. Começou no Mulheres, depois eu fui para a banda e ela também foi. Aquele momento na banda que eu estava, tinha Otávio Mesquita, Gilberto Barros, Márcia Goldsmith, era o momento que eu olhava e falava, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu me identificava com quem é um deles, eu falava que pessoas, sabe, nada a ver comigo, então foi um momento difícil.